Solta o bicho, alô comunidade, canta, canta Imperatriz Imperatriz, rainha divina, da Leopoldina, a minha verdade Adeus, sem oração eu peço, leva meus versos e a minha saudade Imperatriz, rainha divina, da Leopoldina, a minha verdade Adeus, sem oração eu peço, leva meus versos e a minha saudade Ah, um nove a, eu vou pra cá e trouxe a brisa na varanda Ó Imperatriz, abre a janela que a moção deseja entrar Foi o bem, digamos, quem que deu luz de riqueza Aura de princesa, com coroa e galatão E chamou artista pra fazer inspiração Meninos, eu vi e vim pra contar Lá, 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 uê, primatriz, carregado Lá, 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 uê, vem da cinta e doceado Entre confetas e serpentinas e panflona Toda aafa que aprendeu, revolucionando Zuzum, 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 zuzum Nas navores tem magia,ökueira Salve os dedos da Bahia! Negra, chica, estrava-se Água de cheiro, praio, iô Pega no canzar Um, 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 um São cantores de magia Capoeira, marca um Salve os dedos da Bahia! Negra, chica, estrava-se Água de cheiro, praio, iô Pega no canzar Estar no Brasil Por olhos azuis Mistura alma índia A pele negra, a vera cruz Me faz viajar Por onde canta o sabiá Eu pude ver Esse palco iluminado O artista inspirado Na estrela da canção Seja louvado, mestre de João Voltei meu corpo E voltei da alegria Navaga de fantasia Pra encarre a minha raiz Sou eu, semente, um jardim e pinto O que vaga por ali A preferida É goza de Luís Libera-se A linha divina Da leopoldina A minha verdade Adeus em oração Eu peço Leva meus versos E a minha saudade Libera-se A linha divina Da leopoldina A minha verdade A minha verdade A minha verdade Adeus em oração Eu peço Leva meus versos E a minha saudade Ah, um óbvio Opa! Eu tô pra cá E trouxe a vida na varanda Ó, imperatriz Abre a janela Que a moção deseja entrar Foi o que, digamos, quem te deu O senhor estará Sempre em nossos corações E chamou artista pra fazer inspiração Meninos, eu vim E me vim pra contar Lá, 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 oê Vim aqui enganado Lá, 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 oê Vem da brisa do piado Entre panfetes, serpentinas e panfona Toda a arte que aprendeu Revoluciona Meus amores tem magia Capoeira mata um Pelo e dedos da Bahia Negra, chica Estraba, linha Água de cheiro Caio, lu Pega no canzá Meus amores tem magia Capoeira mata um Pelo e dedos da Bahia Negra, chica Estraba, linha Água de cheiro Caio, lu Pega no canzá Estraba, Brasil Por olhos azuis Mistura a alma índia Pelo negra, pera luz Me faz viajar Por onde canta a sangue Eu vou te ver Desse foco iluminado O arco está inspirado Na estrela da canção Seja louvado, mestre de João Porta meu corpo Pelo feio da alegria Na banda de todas as dias Pra encarar a raiz Só eu ser ente Já te invito Por divas pra mentir A preferida goza de Luís Imperatriz Rainha divina Da Leopoldina A minha verdade Adeus em oração eu peço E agora me esqueço Da minha saudade Imperatriz Rainha divina Da Leopoldina A minha verdade Adeus em oração eu peço Leva meus gestos E a minha saudade Imperatriz Rainha divina Rainha divina Da Leopoldina A minha verdade Adeus em oração eu peço Leva meus gestos E a minha saudade Leva meus gestos E a minha saudade Leva meus gestos E a minha saudade Isso aqui Imperatriz Vem pela vida Congresse Solta o bicho Tchau Tchau Tchau